E aí, chapinhas, como é que vocês estão? Tudo certinho com vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus! Onde a gente tá aqui, chapinhão? Nesse joguinho tudo pelo certo, olha só como é que tá ficando esse jogo, cara. Ó, o desenvolvedor é brasileiro, cara, dá pra lembrar. É bom sempre lembrar, cara. Olha só, ele lançou esse vídeo aqui mostrando algumas coisas que ele já fez o update no projeto dele, ou como tá. Ele lança esse vídeo aqui mais pra comentar sobre a iluminação do jogo, cara. E ele dá até umas dicas, é bom até pra quem tá desenvolvendo, pensando em desenvolver algum projetinho, ele dá algumas dicas boas a respeito da iluminação e a respeito de renderização e performance, de como melhorar a performance dos aparelhos, a diminuir a... Além de, é claro, mostrar o andamento do jogo dele, né? Maneiro que tá tudo em português, viu ali atrás? O banco, os bancos, tudo em português, as coisas... O jogo tá ficando maneirinho, cara. Até agora eu não sei se ele vai adicionar alguma coisa de survival, de alguma coisa assim a respeito, ou missão, ou vai ser mais estilo GTA, missão e tal. Mesmo sendo estilo GTA, cara, quando tem uma história boa, o jogo fica bom, cara. Que diga o San Andres, né, cara? Quem nunca jogou San Andres, história, o modo história, na minha opinião modesta, é o melhor modo história. Desculpe o pessoal que gosta de GTA V, eu também joguei, gosto pra caramba, mas o San Andres... Mas enfim, chapinhas, eu vim aqui mais pra gente bater esse papo rapidinho aqui. O jogo do cara tá andando, tá... E tá num desenvolvimento bom, cara. Tá num andamento de desenvolvimento bom, que tá bastante coisa já feita. E a parte de otimização, pelo jeito, cara, tá muito bem feita. A otimização dele, ele tá assim... Pelo que ele tá comentando aqui nesse vídeo, você vai ver que a otimização tá dando um trabalho do caramba. E quando dá trabalho, cara, fica bem feito, geralmente, né? Quanto mais trabalho você tem, quanto mais empenho você tem em uma parte do jogo. Nesse caso aqui, a otimização, cara. Tomara que a otimização dele fique desse nível aqui que ele tá mostrando pra frente, cara. Porque aqui, pelo nível já que ele colocou aqui dessa iluminação, cara, tá muito top esse joguinho, cara. Pra celular, tá louco, cara. Muito bem feito. E antes que eu me esqueça, os links estão tudo aí na descrição. Esse jogo já tem um beta, cara, na Play Store. Você consegue baixar um beta. Não tá, acho que essa iluminação nova ainda. Mas enfim, ele vai sempre atualizando, né? Vai lançando demo nova. Mas ele já tá na Play Store. Só continua em acesso antecipado. Vai continuar atualizando. Mas é isso, chapinha. Por enquanto, eu vou ficando por aqui. Qualquer coisa, você já sabe. Deixa aí nos comentários. Beleza pura? Falou, valeu, pui, uau! E aí